Fala galera, bem-vindo ao Mundo do Nerd, eu tô aqui de volta com o Scrubble Notes pra vocês, e vamos que dá início a mais uma, a gente tá na estação espacial agora, e a gente vai dar início aqui a nossa missão principal, com o nosso tiozinho aqui. Infiltre-se na estação espacial para desligar o supercomputador, ok? Ok, ok, então a gente vai desligar os computadores, porque a gente é sabotador, e o sabotador tem a mesma voz do xerife agora, que derrota, né? Bom, a gente tem o que aqui? Tem um mega cérebro ali, tipo, whatever, vamos ver, tem uns caras aqui meio estranhos, vamos ver o que a gente faz agora. Tá, tem ali o ônibus espacial, tá, aí tem a alavanca, beleza. Tá, tá ok. Bom, vamos lá, vamos começar. A liga dos cientistas malucos voltou, ganhe sua confiança, se infiltre no complexo, o propulsor do ajato do primeiro cientista quebrou. Por que minha mochila do ajato não funciona? Porque tá quebrada a anta, então a gente vai consertá-la. A gente vai consertar a sua mochila, usar caderno. Funcionando. Funcionais. Funcionais, acho que... Acho que foi, não foi? Aê, deu certo, agora ele tá viajando, tá... Agora ele tá feliz, agora ele vai pra fora, que coisa boa. Vai, tchau tio, tchau. Vai ter um cara de pirocóptero ali. O veterinário malvado está com dificuldades para encontrar animais no espaço. Mostre a ele um animal que possa viver sem gravidade. Ok. Um animal que possa viver sem gravidade. Tá ok, um animal super normal, então. Usar caderno, criar objeto. É, uma ameba. Uma ameba não precisa de gravidade, eu acho. Ó, um animal, é um animal. Ó, precisa. Uma ameba. Não? Ok. Então, cachorro astronauta. Acho que cachorro astronautica. Astronáutica. Ele não precisa. Então, tem um cachorro aqui. Ai, deu certo. Deu certo, coisa boa. Agora tem um cérebro gigante ali em cima. Vamos ver o que a gente precisa. O neurocientista está tendo dificuldade para ensinar esse cérebro. Ajude em enchê-lo de conhecimento. Mas é óbvio que eu vou ajudar, galera. Você acha que não? Vou ajudar, claro. Vamos encher de conhecimento esse cara. Vamos aqui. Livros. 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 Livro. É didático. Porque romance não é didático. É um livro. Aí, agora sim. Aê. O que é isso? Futebol. Agora ele joga, faz tudo. Agora, mano. É muito... É muito inteligente esse cérebro. O hamster robô cresceu bastante. Ajude o robocista a montar um hamster robô. Ok. Eu não entendi o que é para fazer, mas tudo bem. A gente desce aqui. Vamos aqui. O nosso amigo ali está feliz com o cachorro astronauta dele. De boa. Vamos passar aqui. A gente vai... O hamster robô. O que você quer, mano? Eu quero falar com o seu dono. O que é esse aqui? Ajude-me a montar nesse... Esse hamster robô. Tá. Vou te dar uma cela. Uma cela. Acho que vai servir. Se você montar nele. Aí, ó. Deu certo. Montou no hamster aí, ó. Seja feliz, meu amigo. Agora, aqui, lá em cima. O barbeiro tem um corte diabólico planejado. Mas não tem ferramentas. Lhe dê algo para cortar o cabelo, o garoto. O garoto emo. O cara... Ele vai cortar o cara do restart agora. Vamos cortar o cabelo do cara do restart. Uma tesoura. Uma tesoura de jardinagem. Acho que é jardinagem. Doce. Não. Quero tesoura. Só uma tesoura está bom. Uma tesoura aí para o senhor aí, ó. Você cortar o seu cabelo do emo aí. Aí, ó. Bom corte de cabelo. Agora ficou show, cara. Ficou bom. Ficou bom. Agora, a gente vai para o buraco negro. E a gente vai para algum lugar que eu não sei o que é, mas eu estou com medo. A gente está aqui. Tá. E agora? O que a gente faz? Tem... Tem... Tem uma alavanca ali. A última sala parece estar vazia. Encontre um modo de desativar a estação espacial. Ok. Ah, mas eu tenho que entrar aqui, né? Bom. Vou desativar... Usar carderno. Quebrar... Quebrado. A gente vai quebrar essa câmera aí. Ela não está funcionando mais. A gente... Interagir. A gente vai aqui. Deu certo. Deu certo. E o que é isso? Oh, não. Me prenderam. Socorro. Capturado. Se o supercomputador desativado, a estação espacial deve perder energia e a gaola se abrirá. Tá. E como eu desligo o supercomputador? É... Ciborgue. Tá. Não... É... Eu não sei. Câmera, segurança, quebrado. Supercomputador. Adjetivo e supercomputador. Vamos... Usar. Não. Vamos... Usar caderno. Criar adjetivo. Quebrado. Aí. Deu certo. Eu quebrei uma... Com poder da mente eu quebrei. E agora o bicho vai pegar pra você, ciborgue. E aí, mano? E aí, mano? Cadê seu... Cadê seu... Cadê seu... Seu deus ciborgue agora? Cadê? Que morreu. Sei, sei. Muito fraco. O que é isso? Muito fraquinho. Muito fraquinho. E ganhei a minha style right, galera. Yay! Ganhei. Ganhei. E fui ultrapassando essa ação espacial concluída com sucesso, galera. Boa. Deu tal de style right 50. Boa. Continuar. E é isso, galera. Por hoje é só. Se você gostou aí do vídeo, deixe seu like, seu favorito. Se inscreva no canal, tá ok? Pra receber os vídeos novos todo dia. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau!